Onde Fagarinho E a alegria é geral quando canta Canta aí, vai, você! Vai! Ah, yeah, ah, yeah Ah, yeah, ah, yeah Eu sou o Ilê Ah, yeah, ah, yeah Ah, yeah, ah, yeah Eu sou o Ilê Vou com muita fé E assim vou fazendo o meu carnaval O Ilê faz seu papel Tanto briga a avenida separa E toda força se envolve Em seu produto de pura riqueza E o Ilê vai levando a energia No meio do povo E a alegria Que foi o grafiteiro contra ele Vai! E vai! Ah, yeah, ah, yeah Ah, yeah, ah, yeah Eu sou o Ilê Ah, yeah, ah, yeah Ah, yeah, ah, yeah Eu sou o Ilê Vou com muita fé E assim vou fazendo o meu carnaval O Ilê faz seu papel Tanto briga a avenida separa E toda força se envolve Em seu produto de pura riqueza E o Ilê vai levando a energia Ao meio do povo E a alegria é geral E o grafiteiro contra ele Vai! Ah, yeah, ah, yeah Ah, yeah, ah, yeah Eu sou o Ilê Ah, yeah, ah, yeah Ah, yeah, ah, yeah Eu sou o Ilê Vai! Já é! Ah, yeah, ah, yeah Ah, yeah, ah, yeah Eu sou o Ilê Ah, yeah, ah, yeah Vocês! Yeah, ah, ah, yeah Eu sou o Ilê Ah, yeah, ah, yeah Ah, yeah, ah, yeah Ah, yeah, ah, yeah